Esse é o Ron Capso e nós vamos falar sobre a esquerda que está com medo porque a democracia está se enfraquecendo em todo o mundo. Entenda, você sabe, né? Esse pessoal chama de democracia quando eles ganham, né? Se o outro lado ganha, é ditadura, né? Estão dizendo que o governo Bolsonaro enfraqueceu a democracia no Brasil. Onde? Ele perdeu a eleição, saiu, entregou, entrou o outro. Aonde que a democracia foi enfraquecida aqui no Brasil? Só na cabeça desse pessoal, porque, de novo, na cabeça deles, se eles ganham é democracia. Se eles perdem, é ditadura, né? Mas vamos entender como é que isso aqui está mostrando realmente que o caminho é esse que eu falei. A esquerda está perdendo o poder no mundo todo. No desespero, conseguiu se agarrar o poder aí nos últimos anos na tal da onda rosa que teve na América Latina, inclusive nos Estados Unidos. Mas a onda rosa está passando. Vamos entender o que está acontecendo, o que pode acontecer nos próximos anos. Essas notícias foram sugeridas por Movimento Sem Picanha, a Narcossocialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? A gente está falando que essa onda rosa está passando. E no exato mesmo, na exata mesma sequência que ela começou aqui na América Latina. O que que houve, na verdade? Na verdade não foi na América Latina, foi no mundo todo, né? A esquerda começou a perder poder por conta da informação descentralizada e distribuída. Daí, nas últimas eleições, fez de tudo para voltar ao poder, porque achava que dessa forma ia conseguir resolver o problema, ia voltar a ter poder. As pessoas iam voltar a gostar da esquerda, porque o problema é o discurso de ódio e as fake news e não sei o que é lá. Só que perceberam que não conseguem mudar isso. Então, inevitavelmente, a coisa está dando para trás, né? Lá nos Estados Unidos é um caso clássico. O Biden está perdendo para o Trump, nas pesquisas atuais, em cinco dos seis estados decisivos. Você sabe, né? Nas eleições americanas, o que acontece lá? Você tem a votação por estado, na verdade. Quem ganha aquele estado, ganha todos os votos do estado. E tem alguns estados que não adianta tentar mudar. A Califórnia vai ser democrata, não tem jeito. Tem muito mais eleitores dos democratas do que dos republicanos. Então, os republicanos nem tentam mudar a Califórnia. Nova Iorque também. Mas, da mesma forma, tem estados que são muito republicanos. Então, os democratas nem tentam mudar aquele estado, porque é muito republicano e coisa e tal. A questão toda é que ficam alguns estados que são os chamados swing states, ou estados que podem mudar. Que podem tanto dar para um lado quanto dar para o outro. E aí é que é a grande questão. Existem seis estados que são previstos de serem swing states nessa eleição de 2024, no ano que vem. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada e Pensilvânia e Wisconsin. Desses seis estados, o Biden está na frente do Trump, apenas em Wisconsin, e uma diferença pequena, 48% a 46%. E nos outros todos, o Trump está bem à frente do Biden, com vários pontos de diferença. Então, no final das contas, se a eleição fosse hoje, o Trump teria uma chance grande de ganhar essa eleição. Lembrando que o Biden ganhou em todos esses seis estados na eleição de 2020. Então, ou seja, o pessoal lá nos Estados Unidos está preocupadíssimo com essa possibilidade. Vai acontecer isso? A gente não sabe. A eleição é só ano que vem, ainda tem um monte de etapas para lá. É lógico, tal como está acontecendo aqui no Brasil, que o establishment político está fazendo de tudo para impedir que Bolsonaro se candidate. Lá também, o establishment político socialista está fazendo de tudo para impedir que o Trump se candidate. Mas ele é o mais cotado para ganhar as primárias americanas. Eu, sinceramente, preferi o DeSantis. Acho o DeSantis mais coerente do ponto de vista ideológico e que teria uma chance maior na corrida presidencial. Mas é aquele negócio. Se for o Trump, estou satisfeito também. Vamos ver quem é que vai bater o Biden, né? E vai ser o Trump versus o Biden, é o que tudo indica. Vai ser o repeteco da eleição do ano passado. E imagina se o Trump ganha. O pessoal lá está apavorado com essa possibilidade, né? É o que eu falei para vocês. A esquerda percebeu que estava perdendo espaço? Fez de tudo para ganhar o poder, mas fizeram o que podia, o que não podia. Fizeram todos os truques que você possa imaginar. Mas aí que está. No que fizeram esses truques todos, deixaram claro o que é que eles estavam fazendo, né? E agora, os republicanos tiveram tempo de se preparar para a eleição do ano que vem, de saber exatamente o que vai acontecer. Eu espero que não estejam mais tão inocentes, né? Evidentemente que houve muita coleta de votos lá na eleição do Biden, lá em 2020, né? Assim como houve muita compra de votos aqui na eleição de 2022 aqui no Brasil, eu espero, sinceramente, que o pessoal bolsonarista abra mão de criticar a urna eletrônica, porque é um caminho sem volta, é um caminho que não tem saída. Você critica a urna eletrônica, não tem como resolver o problema. E se foque em problemas reais como compra de votos, porque isso sim faz diferença. Isso sim pode trazer uma eleição para a direita em 2026, né? Enfim, lá nos Estados Unidos o Trump está na frente. Agora, é aquele negócio, ainda está longe. Ainda tem o ano que vem inteiro, a eleição é em novembro do ano que vem, lá nos Estados Unidos. Mas existe essa chance. Da mesma forma, aqui na América do Sul, a vitória do Milley pode frear a chamada onda rosa, ou onda de esquerda, segundo o poder 360, né? Se você lembrar, quando Bolsonaro tomou o poder, quando Bolsonaro ganhou a eleição, a maior parte da América Latina estava com governos de direita, né? Uma grande parte da América Latina com governos de direita. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Esse movimento em direção à direita é um movimento estrutural. É um movimento que surgiu na base, é um movimento que surgiu na informação descentralizada e distribuída. As pessoas pararam de prestar atenção em noticiários de televisão que vomitavam propaganda esquerdista o tempo todo e começaram a discutir os assuntos umas pessoas com as outras. E com isso, chegaram a conclusões próprias sobre os diversos assuntos. No final das contas, acabaram chegando à conclusão de que, é verdade, na América Latina inteira, a população é muito mais conservadora e religiosa do que esquerdista. Existe esquerdismo na América Latina? É lógico que sim. É lógico que tem esquerdista aqui no Brasil, na Argentina e em tudo quanto é lugar. Mas tem muito menos força do que se pode imaginar, né? E o que aconteceu? Começou essa caminhada em direção à direita. O que a esquerda fez? Não pode? Temos que reconquistar o poder, temos que acabar com isso e correr atrás e não sei o que lá e fizeram, aconteceram, deram um jeito de ganhar. Lá na Argentina, vocês lembram, teve denúncia de fraude também na eleição do Alberto Fernandes, né? No Chile, na Bolívia, num monte de lugar aqui na América Latina. Beleza, a esquerda ganhou. Só que qual que é o problema deles? O problema deles é que eles não têm mais o que eles tinham antes, que é a máquina de propaganda da informação centralizada. As pessoas simplesmente não se importam mais. A Rede Globo continuou vomitando o esquerdismo como sempre o vomitou. Só que ninguém mais cai nessa, né? E aí o que aconteceu? Beleza, ganharam, ganharam. Só que aí foi a merda. Por quê? Porque ganharam com governos fracos, governos que não têm capacidade de governar direito e com as ideias ultrapassadas da esquerda. Resultado, a economia está desabando em todos esses países da esquerda. Peru, Bolívia, Chile, Colômbia. Todos eles estão altamente impopulares. Por quê? Porque a economia foi pro saco. Ninguém acredita nessa ideia da socialismo. Como eles não têm mais as fontes de notícias relevantes bombardeando a propaganda da esquerda, está todo mundo fraco. E o que está acontecendo é que, inevitavelmente, em algum momento, vai virar isso e quando virar, vai virar com muito mais força. Vai enterrar de vez a esquerda, né? A gente sabe que tem a eleição aqui na Argentina. Agora é dia 19 de novembro. É lógico que a gente vai acompanhar aqui numa live, aqui no nosso canal. Agora, o Millet vai ganhar? Eu espero que sim. Tomara que sim. Está na frente das pesquisas. 52% a 48%. Pode ser que não ganhe. Existe sempre essa chance. Eles ainda estão apegados ao poder. Ainda estão fazendo tudo o que podem. E mais alguma coisa que não podem. Mas, de novo, se eles ganharem agora, vai ser só o repeteco disso. Vão ser mais quatro anos de economia falida, de gente metendo o pau na esquerda, do pessoal percebendo o quão ruim é a esquerda. Em algum momento, vai ser inevitável a esquerda perder o poder. E quando perder, não consegue mais, né? Então, isso daqui não me preocupa. O Millet vai ganhar? O Trump vai ganhar? Não sei. Mas o processo é inevitável. A esquerda está perdendo o poder. E a própria esquerda percebe isso. Como é que eles falam? O relatório aponta enfraquecimento da democracia em todo mundo. Não porque o declínio na solidez das democracias. O que eles estão querendo dizer aqui? Vocês entendem isso em esquerdez, né? Eles querem dizer que a esquerda está perdendo. Porque na cabeça desse pessoal, só é democracia quando a esquerda ganha. Se a esquerda perde, não. É ditadura, não sei o que lá. É um absurdo. Olha só, eu não gosto de todos os líderes da direita que tem por aí, não. Acho o Orbán um idiota lá na Hungria e coisa e tal. Mas, meu amigo, se o pessoal votou no cara, é democrático, pô. Estão falando aqui, olha só. Ah, que os efeitos do governo Bolsonaro continuam a afetar negativamente a avaliação do Brasil. Que efeito antidemocrático do governo Bolsonaro? O Bolsonaro ganhou a eleição legitimamente, governou. Quando perdeu a eleição, saiu. O que teve de antidemocrático no governo Bolsonaro? Bolsonaro só na cabeça desse pessoal. A velha história. Se eu ganho, é democracia. Se eu perco, é ditadura. Essa história, né? Um absurdo completo isso daqui. 85 dos 173 estados decaíram, pelo menos, no indicador do desempenho democrático. Ou seja, a esquerda se ferrou nos últimos cinco anos. Achou ótimo isso daqui. Temos que acompanhar, torcer para o fim dessa democracia da esquerda acabar mesmo. Porque, de verdade, no final das contas, o povo aqui no Brasil e na América do Sul como um todo é muito mais conservador do que supõe a esquerda. A verdadeira democracia é Bolsonaro no poder aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.